Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Neste domingo 22 de abril, a FOTS estará realizando uma procissão luminosa em homenagem a São Jorge conhecido na religião cristã ou algum como é conhecido nas religiões de matriz africana. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia, realizada na sexta-feira 20 de abril, organizadores da procissão falaram sobre o evento. Essa é a primeira procissão luminosa encampada pela FOTS. No município de Itapes já existiram outras, puxadas por terreiros em especial. Começou com a mãe Eva da Oxum, depois veio o Dauto do Ogum e hoje em dia é puxada pela mãe Cláudia de Iemanjá, que segue com a tradição no seu terreiro. Porém, ano passado, a FOTS decidiu tornar a procissão do Paiogum uma atividade municipal que envolvesse todos os terreiros, para não ser aquela coisa de fulano puxa, é do fulano, não vou lá. Assim como a festa da mãe Oxum, exato. Não, agora a procissão luminosa do Paiogum é uma atividade no calendário municipal dos seguidores de matriz africana, assim como a festa da mãe Oxum é. Foram convidados já a terreiras? Como é que está os preparativos? Sim, João, foi passado, o nosso pessoal da FOTS, o Roger, juntamente com mais outras pessoas, passaram sim. Foi enviado o convite às casas, foi feito um ofício também aos órgãos que a gente vai necessitar nesse dia, como a brigada, como os bombeiros. Então estamos tudo encaminhado para que dê realmente tudo certo. E esperamos que a população também nos contemple. Aqueles devotos de São Jorge, os devotos de Ogum, além da... Exatamente, não necessariamente só o povo de Umbanda. Não só o povo de terreiro, mas também as pessoas devotas, porque tem muita gente que tem Oxum, Iemanjá, Ogum, São Jorge, enfim, e que tem as suas... faz aquele ritual seu, só próprio. Eu conheço algumas pessoas que são devotas de São Jorge, vou citar um aqui, o Claudinei Kubiak, que deve estar assistindo o programa, presidente de Sintaps, ele tem o São Jorge ali, então ele é devoto de São Jorge. Exatamente, muita gente tem uma Nossa Senhora Aparecida em casa, que para nós é Oxum, um São Jorge que para nós é o Ogum, então todo esse povo está convidado a se reunir conosco, numa concentração, quem quiser participar da nossa processão luminosa, vai ser às 20 horas, lá na brigada. A gente pretende vir, vai se juntar outros terreiros, como o da Iacláudia, no trajeto, e a gente vai fazer um pequeno acoplamento aqui na praça, onde vai ser dado um espaço para o pessoal fazer uma liturgia, uma leitura, e especificar melhor os nossos fundamentos religiosos dentro da cidade, até para terminarmos com essa intolerância, porque, assim, somos todos flores de um jardim, independente de termos espinhos, outros mais perfumados ou não, fizemos parte de uma sociedade geral, e a gente pede entendimento, não só para os povos de terreiro, como para todas as religiões. Como é que está a preparação? A Jara acabou de falar alguns pontos aí, a concentração lá no pátio da Brigada Militar, depois sai, como é que vai ser o desdobramento da atividade? A processão começa, a concentração, às 19 horas, na Brigada Militar, às 20 horas, por aí, a gente larga com a processão, capitaneada pela Brigada Militar, se tiver tudo tranquilo... Até porque o São Jorge é um padroeiro, patrono dos soldados e policiais, né? Exato. Então, capitaneada pela... quem abre a processão é a Brigada Militar, se tiver tudo tranquilo nesse dia, a viatura vai nos acompanhar. Se não tiver uma ocorrência, segundo o Tenente Veríssimo, né? Exatamente. Se não tiver nenhuma ocorrência, vai. Então, capitaneada pela Brigada Militar, pela viatura, depois vem os cavaleiros, né? Bombeiros. Aí vem a imagem de São Jorge em cima do caminhão de bombeiros, seguido por uma caminhonete com uns tamboreiros puxando os pontos e tudo mais. E aí o povo, quem está na processão, os religiosos, os devotos de São Jorge, de Ogum, enfim, atrás, com suas velas acesas e espadas de São Jorge... E as suas espadas. E esses Brasil afora. Atrás desses ainda, podem participar quem, por exemplo, não tem condição de acompanhar e tal, quer ir de carro, enfim... De moto, de carroça. De moto, carroça. Vamos atrás do povo ali e vamos tocar ficha. A fé procede, independente de que situações... Sim, sim. Tem pessoas que não podem ir de caminhar, né? Com certeza, não pode caminhar. Tem pessoas que não têm carro, vão de moto, né? Mas o importante é que se vá e que se seja presente, porque é um soldado, né? É um guerreiro, mas é um soldado, né? E todos recorrem a ele, com certeza. E todos recorrem a ele, com certeza. E todos recorrem a ele.